Os roteiros do Brasil em um clique. O Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, lançou hoje um canal de vídeos para promover o Brasil no YouTube. Para acessar, basta preencher um formulário na internet. O internauta vai poder montar um roteiro de viagem e até mesmo receber sugestões e dicas sobre pontos turísticos brasileiros. Para isso, basta responder algumas perguntas, como por exemplo, quando será a viagem e quanto tempo pretende ficar no destino. O site, então, vai apresentar uma seleção de vídeos de acordo com as respostas dos internautas. Uma outra novidade lançada pelo Instituto Brasileiro de Turismo é um aplicativo para iPhone, que permite assistir vídeos com atrativos turísticos do Brasil.